E não deu, nem mesmo se eu quisesse, fiquei presa ao passado, incapaz de continuar. Me leva até ele. Eu imploro. Eu tô pronta. Posso ir agora mesmo. É só você aceitar. E não deu, nem mesmo se eu for. Eu vou transportar um ser humano vivo pra variar. Não preciso nem dizer que se ele sofrer quedas ou impactos, pode causar danos ao seu cliente. Então toma cuidado, mais do que nunca. Eu levo a ampulheta. Não quero que quebre. Amém. 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 Cê tá ferida? Valeu, Bridges. Eu não acredito que cê tá viva. É o que eu diga, seu bobo. Achei que tivesse morrido. Minha mãe disse que você morreu. Eu guardei comigo. Sempre. Mas depois do ataque, parou de funcionar. Pensei em consertar pra areia fluir de novo. Mas aí ia parecer que eu superei. Sabe, te esquecer. Bom. Agora podemos superar tudo. Juntos. Você e eu. Se aceitar. Lógico. O cara que eu conheci não vendia lixo. Consertava coisas. Voltavam a ser novas. Ele pegava as peças e aproveitava ao máximo delas. Eu também sou boa nisso. Mas dessa peça aqui não precisa. O único tempo que importa é o tempo que eu passo com você. Então nós vamos contar os momentos. Nós mesmos. Juntos. Tô pedindo pra casar comigo, seu bobo. Eu vou. Eu quero. Sim. Tem outra coisa. O quê? Não odeia minha mãe. Por favor. Fala que a gente quer isso. Ajuda ela a entender e a aceitar isso. Ela precisa da gente. E eu preciso dela. Boa. Eu sou boa em remendar as coisas. Boa. Foi mal mesmo eu ter sido um cuzão, eu fui escroto com você e a Fragile, vou tentar começar de novo com a minha gata, sei que eu não vou fazer nem metade do que vocês fazem todo dia, mas tô pronto pra ajudar, se precisar de algum conserto, eu sou o cara, a UCA pode contar comigo, eu vou ter que acostumar, mas passou da hora, a gente vai entrar na rede da UCA, não vou decepcionar, juro. Nós nunca vamos te esquecer, obrigada. Próximo dia.